Olá, boa noite, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região. Hoje eu vou mostrar um vídeo aqui do meu amigo Edson e da minha amiga Cláudia. Eles moram bem em frente à árvore de Natal e vocês vão ver como dá trabalho, viu? Vou deixar o vídeo aí quase que inteiro, né? Pra vocês verem aí como é bonito. Primeiro aí esse pôr do sol fim de tarde na Praia Grande, mas também como dá trabalho aí fazer um videozinho e pra ver a primeira vez aí que a árvore vai acender, né? O acendimento aí da árvore de Natal. Legal que essa parte aqui vai ser a parte onde vai ter a tenda de número 3, onde tem aquela tenda branca lá no finalzinho, né? Nessa parte esquerda aí vai ser a pista de gelo. Então vai ser muito legal aí, vai ser muito bacana. E olha que lindo, né? Lugar gostoso, lugar maravilhoso aí. A visão que eles têm aqui da parte da frente da praia é muito bacana, né? Muito legal mesmo. E olha só, só a preparação, né? Muitos carros parados, bastante político, com bastante gente ali esperando, né? Pra começar. E aí vai ter a locução, vai ter um monte de coisa aí antes de acender a árvore. E olha que bonito, né? Que bacana aí poder ver tudo isso, poder acompanhar, né? Eles já estão começando a falar ali algumas coisas. Olha o tanto de carro, tá vendo? Ali é carro tudo de vereador, tudo aí do pessoal que faz parte da vida política aí da cidade de pré-grande. Dá pra ver que tá tudo bem isolado, né? A gente vai ver que vai começar a entrar nessa bola, né? Uma bola aqui que tem o Papai Noel daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vão começar a entrar algumas crianças. E é muito legal, né? Com certeza eles devem ter ficado numa expectativa muito grande aí pro acendimento da árvore de Natal. E é muito bacana, né? Muito legal aí. Tá vendo? Tá um monte de carro, né? Um monte de gente esperando mesmo parado. Lembrando aí que a gente tem que tomar bastante cuidado em relação ao Covid. Tava bem cheio, viu? Tava bem lotado. Eu acabei não indo, né? Por conta de ter bastante gente. Já até imaginava que ia ter muita gente aí. Aí preferi não ir, né? Preferi aí mostrar depois pra vocês. Graças a Deus aí meu amigo me cedeu esse vídeo aí pra gente poder mostrar um pouquinho, né? Do que aconteceu. Dá pra ver que deve ter umas 400, 500 pessoas aí no calçadão. Só esperando, né? Esperando aí o pessoal falar um pouquinho. Esperando aí ver o que vai acontecer, ó. Agora a gente já começa a ver que tá começando, né? O Papai Noel entra lá na bola, começa a acenar, né? Pras pessoas. Então já tá chegando, já tá chegando, né? Demora um pouquinho. Mas é bem legal, viu? Bem bacana aí. E com certeza vale muito a pena, né? Quem não conseguiu ir nesse primeiro dia. Depois começa a vir, né? Tem até, se eu não me engano, 6 de janeiro pra ir. Olha lá, o Papai Noel começando a receber, né? As crianças lá. Se eu não me engano tem uma criança ali. Então é bacana, né? Legal. E ficou muito legal. Ficou bem isolado a árvore de Natal. O ano passado aí teve um problema, né? Acabou aí que uma pessoa acabou tomando choque. Nada sério, né? Mas dessa vez aí eles isolaram bem, né? Isso daí é muito bom e tem que ser assim mesmo. E já tá chegando, olha lá. Pessoal com a... Lá dentro, né? Da bola, olha lá. Se eu não me engano é a prefeita que tá lá. A prefeita e a netinha dela. Lá dentro da árvore de Natal. Da bola, né? E não tem jeito. São todos os protocolos aí que... Tem que fazer antes do acendimento, né? É... Como ela é a prefeita aí, ela... Acaba sempre aí... Estando em todas as inaugurações e que tá certo, né? Tem que fazer presente mesmo. E com certeza é bem bacana, né? Eu acho que é a netinha dela. Tá vendo? De branco ali. Muito legal, né? Muito bacana. E daqui a pouquinho já já vai acender, né? Mas... Uma coisa diferente, né? Uma coisa legal. E a gente poder mostrar aí... Poder transmitir também é... Sensacional, viu? É muito legal mesmo. Muito bacana. E tá chegando a hora aí. Olha que bacana, né? Muito legal ver essa parte aí... Do acendimento. Bacana demais. E ele foi muito feliz aí. Obrigado, Edson. Obrigado, Claudio, aí pelo vídeo. Com certeza aí. O pessoal vai curtir bastante. Vai gostar bastante. E é isso aí. Não esqueçam de deixar aquele like. De curtir. De compartilhar. Que ajuda bastante a mostrar a nossa querida pré-grande.